Música Minha infância foi muito precária, eram 12 irmãos, meu pai bebia muito, era muita destruição na família, era uma miséria, nós passava necessidade, passava muita fome, daí a alternativa que eu tive foi ir para a rua, para o mundo. Comecei a usar droga, comecei a beber, cheirava, usava cocaína, maconha, LSD, chá de lírico, comer, todo tipo de droga eu usava. Aí comecei a traficar, comecei a assaltar, daí entrei para a formação de quadrilha, aí um certo dia eu fui parar dentro de um presídio. Ah, fiquei uns 15 anos ainda vivendo, uns 15 anos. Uma vida de sofrimento, porque eu fiquei na JK, na JK era um quadradinho 3x4, tinha 22 pessoas, nós dormia de valete, valete que fala é um atravessado do lado do outro, a única chance que nós tinha de tomar sol era o sol de canela, nós ia na ventana, punha o pé para fora assim e tomava o sol de canelinha, mais nada, era um sofrimento total. Um certo dia a Universal fazia o trabalho lá dentro, os pastores, o obreiro, aí toda vez que ele chegava, o carcereiro chegava e falava assim, ó, a Igreja Universal está aí, quem quer descer? Aí eu peguei e falei, eu vou descer. Não conhecia. Aí eu desci no palatório, o palatório, o que era o palatório do JK? Era um quadradinho de um metro, um metro e meio por quatro. Isso eu só via o vulto, não via ninguém, as visitas a gente não via, ouvia só a palavra. E eu descia determinado que eu ia ter uma transformação de vida e o pastor estava pregando aí embaixo, que Deus curava, que Deus libertava e eu ouvi no sol aqui a afeição do pastor, eu não vi o rosto dele, mas aquelas palavras eu adquiri para mim. Quando eu subi para dentro da minha cela, eu coloquei o pé na ventana para tomar o sol de canela e perguntei para Deus o que ele queria que eu fizesse para ele transformar a minha vida. Ele falou que era só seguir ele. Foi a partir desse momento que eu me entreguei a minha vida para Deus, dentro do presídio. Eu falei que eu ia entregar meu coração para ele, que ia fazer a vontade dele dentro da cadeia. Largar aquela vida do tráfico, largar a vida da cadeia de droga, de bebê, de prostituição dentro da cadeia, de droga, de maus olhados, de maus pensamentos, de atitude errada. Eu larguei tudo dentro da cadeia. O próximo passo foi me batizar. Eu me batizei dentro da cadeia, no raio, na cela 23, que era a cela só de doente. Já nasceu outra criatura, o velho magrão morreu, daí nasceu o de Jair. O único apoio que a gente tinha lá dentro da cadeia, da JK, não era nem da família. Porque a família ia lá e ia embora o vazio e ficava. O mais importante foi o trabalho da Igreja Universal, que levava um jornal para a gente, levava uma palavra, levava um livro, passava uma mensagem de fé, uma mensagem de amor, uma mensagem de carinho. Entendeu? Aí, num certo dia, era duas e meia da manhã, até hoje eu lembro, eu estava morando num favelão, lá embaixo, no pavilhão da favela. Tinha a favela e tinha o Murubi. O Murubi era quem tinha mais condição, e a favela era desprezado. Mas eu me sentia honrado porque Deus estava comigo. Aí eu me lembro que duas e meia da manhã, eu buscando, eu recebi o Espírito Santo dentro da cela. Nasceu uma nova criatura, aquela velha criatura e foi embora. Aquela velha criatura do tráfico, do desejo de vingança, do desejo de morte, do desejo de assaltar. O desejo que era só de ajudar as pessoas. Eu estava bem, por mim eu nem saía mais, por mim eu ficava lá. Mas o plano de Deus é diferente da gente. Aí o que acontece, eu peguei, eu fiz o voto da Fogueira Santa dentro do presídio. Comecei a ouvir a rádio, o bispo falando, que se você está preso também você pode fazer, que você quer lá. Aí minha família desceu o pau. Você está ficando louco, rapaz. Você vai pegar o dinheiro que você tem aí e vai dar na Fogueira Santa, rapaz. Você nem sabe o que está acontecendo. Eu peguei uma irmã minha, que ela é da igreja. Ela é da igreja. Eu falei para ela o seguinte, você pega esse 800 reais aqui e leva para o advogado agora e manda ele tirar ela daqui. Falei para ela. Pode pegar no peculiar, eu vou assinar ela, você vai pegar esse 800, vai levar para ele. Mas eu creio que se eu colocar esse 800 reais no altar de Deus, ele vai tirar ela daqui e as portas vão se abrir e eu vou ser uma nova criatura lá fora. Então você me traga o envelope. Não entrava o envelope dentro do presídio e o envelope entrou. Eu fui no pecúlio e falei para o senhor Alencar, o senhor Alencar está aqui o envelope, mas não pode entrar. Falei, o envelope entrou, eu vou para o meu dinheiro aí dentro, eu assino embaixo, pode mandar. Falei, pô, e levo numa igreja. Porque aí está meu voto com Deus. Aí eu fiz um benefício, fiz um benefício dentro do presídio. Difícil ganhar benefício no presídio. É 12 que julga, é assistente social, penal, guarda de pavilhão, tudo. Os guardas me respeitavam, falavam da tal maneira que eu nem achava que não era preso. Aí eu fiz o voto da Fogueira Santa. Eu fiz o voto, coloquei 800 reais e falei com Deus. Falei, Deus, agora eu estou pronto. Agora é com o senhor, não é mais comigo. 15 dias, 15 dias, eu estou lá na gaiola, lá, grita meu nome. Lá na gaiola, grita meu nome lá na gaiola. De Jair dos Santos, chamando a gaiola lá. Aí fui sair, o diretor me chamou. O Tito. Falou, rapaz, você não podia ir embora não, rapaz. Preso igual você aqui dentro. Falei, eu vou voltar aqui para pregar a palavra de Deus. Falei, enquanto você voltar aqui, as portas vão te estar abertas e você vai vir tomar um café com nós aqui. Aí eu fui, caminhando com Deus. Trabalho aqui, servente de pedreiro aqui. Seis meses de servente de pedreiro. Comprei uma moto zero, uma titã, seis meses. Aí foi indo, foi indo, foi indo. Eu dei o testemunho, conheci a minha esposa. Fui no domingo, na reunião da manhã. Daí o pastor que estava lá, falou, gente, eu vou chamar um testemunho aqui agora. É do seu Dejair, ele é o ex-presidiário. E daí ele começou a contar o testemunho dele. E é incrível, quando eu olhei no altar e vi ele, parece que algo falou no meu coração. Esse vai ser o seu marido. Aí eu comentei com a minha amiga, a minha amiga riu. Elas falaram, você não tem medo de casar com esse presidiário? Ai, menino, que medo. Eu falei, não, eu não tenho medo. Não sei por que eu não tenho medo. Porque ele é um homem de Deus. Eu vi a sinceridade nele. E assim, eu conheci ele. Depois a gente, de um certo tempo, que estava namorando, a gente resolveu casar. E fui na batalha com Deus, fazendo o voto com Deus. E sempre ali, na campanha Fogueira Santa, na Fogueira Santa, em Fogueira Santa, fui plantando. Montei meu próprio negócio. Para quem não tinha uma casa para morar, hoje tem duas casas. Tem um apartamento na beira da praia. Entendeu? Tem uma casa com piscina. Estou acabando de terminar lá agora. Uma idico, uma piscina de 7 metros. Minha filha tem carro, comprei carro para ela. A loja tem três carros. Eu tenho um carro zero. O meu pai, para mim, é um grande exemplo. Eu sempre falo que quando eu querer casar com o homem de Deus, eu vou querer que seja como o meu pai. Ele é um pai super protetor. Eu me sinto muito segura com ele. Hoje eu tenho carro, tenho casa. Tenho casa com piscina, tenho apartamento na beira da praia. Minha filha tem carro. Mas a humildade sempre prevalece. E o mais importante foi a presença do Espírito Santo na minha vida, que eu recebi dentro do presídio, duas e meia da manhã, dentro do Marcelo. Isso aí não tem preço nenhum, porque as coisas que a gente tem aqui nesse mundo é tudo emprestado. Isso aqui um dia tudo vai ficar. Mas a palavra de Deus, o Espírito Santo, nunca vai te abandonar a gente se a gente não largar dele.